o pessoal vou fazer aqui um bolo de fubá mimoso com flocão vou quebrar três ovos vou usar 100 ml de óleo vou usar 200 ml de leite de coco esse leite é o mesmo que preparo vou usar aqui para adoçar calda de doce de laranja essa laranja gigante sidra limão gigante limão de doce não sei como é que que chamam por aí e vou bater esses primeiros ingredientes um copo de fubá mimoso e um copo um copo de flocão de milho aqui eu vou bater veja que está bem ralo agora eu vou colocar duas colheres de farinha de trigo só para engraçar um pouquinho a massa a gente está na consistência que eu quero agora eu vou colocar aqui duas colheres de queijo curado ralado e uma colher de fermento para bolo vou misturar aqui sem ligar o liquidificador eu não quero triturar o queijo beleza forma untada e farinhada forma vigorosa própria para assar diretamente na trempe do fogão vou levar para assar a metade a metade aqui eu vou polvilhar com canela porque aqui em casa alguns gostam de canela outros não a metade eu vou polvilhar com canela e a outra sem pronto a outra metade eu vou jogar um pouquinho de queijo por cima vou levar para assar na trempe do fogo acende o fogo fogo baixo 30, 40, no máximo 45 minutos estará pronto olhe aí pessoal que beleza bolo de fubá mimoso com flocão de milho esse lado aqui é o lado com a canela e esse lado aqui é o lado com queijo ralado e e e e e e e e e Muito bom. Como sempre, né? Delícia. Deixe o seu gostei. Comentário. Compartilhe. Deus te abençoe. Abençoe sua casa. Toda a sua família. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto